Beleza, chegou novo o Updance aqui, mano do Péssimo Leto X Veio aí o Valentini, evento que no caso é o dia dos namorados, ok? Valentini, área, Valentini, cruz, que no caso é a moeda nova que vocês estão vendo aqui do lado, beleza? Valentini, pets, Valentini, eggs, caça, tesouros, beleza? Muito, muito da hora esse daqui, depois eu vou mostrar pra vocês aí como funciona Novo evento, raridade, no caso, tipo assim Sabe quando o seu pet tá com a raridade exclusiva Ou o seu pet tá com a raridade, deixa eu ver, mítica Então, vai existir uma nova raridade, mano, que no caso vai ser de evento, tá? Update teleport menu, nova, mano, isso daqui é muito bom esse novo update teleport menu Novo Ratch Animation, tá? Quando você vai abrir um novo egg agora vai ter uma animação nova, ok? Novo meme exclusivo e bugs fixados, ok? E é isso, mano, vamos embora então ver a atualização completa Então, mano, vamos embora, velho Como vocês viram aí, começou aí o evento, mano, de dia do namorado lá nos Estados Unidos E também, ahm, o evento de caça ao tesouro, né? Que tá aqui bem na frente, galera, da minha tela, beleza, mano? Ó, caça ao tesouro, evento startando em 21 minutos, beleza? Então a gente pode tá vindo aqui, ó, em Exclusive Shopping A gente pode ver outra coisa nova Isso aqui é literalmente maravilhoso, galera Veio aí, mano, o melhor Exclusive Egg de todos, tá? Que é a primeira vez que a gente pode tá vendo aí um Pogcat No caso, um, mano, cara, é literalmente o Titanic e o Herbert, tá, mano? Pra quem não sabe aí Veio aqui também o Pogcat, que no caso, mano, na moral, isso aqui é maravilhoso Porque ele tem animação É o primeiro pet que tem animação, velho, se eu não me engano, tá? É o primeiro, eu acho, tá? Então, muito top isso aqui Cara, muito genial isso aqui, mano, que o Preston fez, tá ligado? Tem aqui também aqui esse pet Pra quem não sabe a... Eu acho que, se eu não me engano... Mano, não sei, velho, exatamente o que é esse bicho aqui, tá? Mas é um pet com faca, tá? É um pet com faca, beleza? Então, como você pode ver, muito, muito top aqui também, beleza? Então, é isso, mano, isso tudo bem, eu vou estar comprando ainda hoje, beleza? Isso daqui, vou gastar 3.200 robux, mano, ainda hoje Então, ó, fica até o final aí, beleza? Que eu vou gastar pra tentar pegar o Titanic ou esse Pogcat aqui, mano Vai ser maravilhoso, beleza? Tem outras coisas, mano, que eu quero mostrar pra vocês Que no caso é a área de Valentini, ok? Vamos lá Ah, e também essa parada aqui, mano, de teleporte, tá? O novo menu de teleporte Pra quem não sabe, antes era só essa parada aqui, ó Antes era só esse nome de... um monte de nome, beleza? Agora, atualmente, você pode fazer o seguinte Você vai estar clicando aqui em spawn Aí vai aparecer todas as suas áreas Fantasy World, todas as suas áreas Tech World, todas as suas áreas Isso daqui realmente é muito bom, tá, galera? Muito, muito bom mesmo, ok? Ah, The Void, né? O The Void, literalmente Axolot, Osseam Pixel World Cat World Limbo, tá? Também tem o Limbo, né? E o Duddle World, ok? Como você pode ver, cada um tem suas áreas Tem o Helmens aqui, que no caso é o Hardcore Mode E o Trade Plaza, ok? Então, muito e muito top Esse novo menu aqui, bem mais organizado Do que antes, né, velho? Serião Bem melhor, tá? Ah, mano, bem melhor esse novo menu aqui Beleza, galera? E, mano, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês É a nova área, mano, de Valentini Vamos entrar aqui, mano, só pra ver aqui Como funciona exatamente isso daqui Beleza, ó Entramos aqui, como você pode ver Na nova área de Valentini Tá realmente, mano, bem bonita Com a sua cor aí Puxada pra rosa, né, mano? Claramente E vários balões de corações E tá pra quem não viu, mano Tem também balão de coração Lá no lobby agora Antes era de balão Literalmente redondo, sabe? Mas agora é literalmente É... De coração, ok? Aí a gente vindo aqui, galera Olha só, mano, que interessante, mano A gente libera dois ovos E um desses ovos, mano Pode tá vindo aí o cupid Koji, ok? Que no caso é hug Ou também o normal ali, velho E cada um desses, galera Custa 200k Ou o dourado 1 milhão e 900 Beleza? Muito e muito top Tá? Então, velho Vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui, mano No Dundle World, ok? Vamos vir aqui, mano Na melhor área, mano Sei lá, o Dundle Cave Beleza? E vamos farmar um pouco, tá? Vamos colocar todos os meus hugs aqui Ok? E, mano, como você pode ver, mano Tem essa paradinha aqui Que no caso é do evento De dias dos namorados, ok? Então, vamos lá Vou tá quebrando aqui Meu Deus É muito duro isso aqui Cê é louco, velho Olha isso, mano Eu tô com 6 milhões e 300 Mano Bem fácil, tá? Ó Já vou voltar lá pro... Pro evento Já tô com, mano 20 milhões, velho Muito, muito fácil, tá? Então, beleza Vou tá liberando aqui O spawn Tall Beleza Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mano, já peguei bastante Já peguei 30 milhões, tá ligado? Vamos lá Valentini Beleza Vamos dar uma olhada aqui, galera Aqui, beleza Olha isso aqui, mano Cara, eu peguei muito realmente pet Beleza? Ó, vamos lá Ó Peguei aqui vários cupid Tá ligado, mano? Realmente, mano Bem interessante Olha isso, mano Tá muito brilhante essa área aqui do jogo, velho Cê é louco Olha isso, mano Esses pets aqui, mano Cupid Tá muito, muito bonito, tá? Tá muito, muito bonito Esses pets aqui, mano Cupid, velho Cê é louco Aqui, ó É esse aqui, mano É o mítico do Valentini, velho Assim, não é tão legal, né, galera Mas esses aqui Literalmente são Os novos Pets O mais bonito que eu achei aqui Foi literalmente o raro Né, mano Que no caso é o Cupid, velho Ele é muito, muito bonito Realmente gostei Pra caramba, mano Desse pet aqui Tá ligado? Bom, vocês podem ver, mano Esse pet aqui, galera Realmente é muito, muito bonitinho Realmente muito bem feito Tá ligado? Tem asa Tem o arco, né, mano Do coração Tem aí, mano Várias partidas E, velho Realmente muito, muito da hora, mano Esse novo pet E, mano Por enquanto é isso E também tem a versão grande, mano Do Cupid Koji Que no caso é o Hug, né Antes de abrir o Exclusive Egg, galera Que eu preciso, mano Que vocês deixem muito o like aí Beleza? Eu vou estar primeiramente abrindo O Hype Gifts, ok? Vamos fazer aquela loucura Que a gente sempre faz, mano Em todo vídeo Toda live, beleza? Então vamos lá, velho Olha quanto Hype Gifts Mano, vamos lá Beleza, mano Então vamos mandar aqui Salve pra todo mundo, mano Que tá aqui, mano Nos Gifts, beleza? Que tá mandando aí Pet, beleza? Lembrando que Todos esses pets aqui Sei lá Parexolote Eu não assino, beleza? Pelo correio, não Tá, galera? Então vamos lá, velho Vamos embora Ó, primeiro aqui, mano Do Gabriel, tá? Eita, nós Do John Acabou de mear, mano Salve, John Salve também, mano Ó, deixa eu ver Do Gabriel Gamer Salve, Sans Kawan 123gu O BL Blocks O Josué O Karol YouTube Obama O Vampzin O Importou O Axolot O UFC O Stussy O X-Look O GB O Ghast O It's So John O X-Look O X-Look O GB O Lasanha do Torre Que que é isso, velho? Salve aí, mano Pra todo mundo, tá? Ó, salve Lorde P4 O Edward Munson Salve O Zack Schaus O André Aias O H-H-H-H-H Tamo junto Salve O Ryan O Xande O Licon O Black O It's Leo Tá? O Master O Knight O Small Duck O Egg O G-H-Sunny O Mari O D-Real Purple Guy O J-D-R-C-S-G Tá? O 8-3-H-D-9 O Nathanael O X-Winny GBDev O Bacon Pro Mano Cê é louco, velho Mari O J-M Pouquinho O Danilin PVP Lucas 32 7-7-7-9-7 O Dark O Kiwi O Nicolas O Rap Draw O Zombani O Steve Beleza, mano? Salve, galera Ó, deixa eu ver Beleza, mano Vou claimar tudo aqui, tá, galera? Ó, vamos lá, vamos lá Mano O X foi pouco? Caraca, mano Eu jurava que era Nossa É pouco Ha! Meu Deus Deixa pra lá Galera, é sério, mano Eu pensava que era pouco Eu assim Eu vi assim, mano, ó Assim Nossa, é pouco, né? Aí eu olhei pra trás Uau! Que que é isso, velho? Meu Deus do céu, mano Cê é louco Cê é louco Meu Deus do céu Pô, Vovô Max Sabe também, mano O Slashers O... Deixa eu ver O Vovô Max de novo Salve, mano Tamo junto, hein Muito obrigado, tá? E é isso, galera Pronto, mano Já aí peguei Bastantes updates Hype gift aqui, mano Com o pessoal, tá? Me deseja boa sorte Que realmente Isso aqui Vai sair Muito E muito pet Eu literalmente Não sei, mano Se... Cara Mano Vamos lá, velho Vamos embora Ó, depois vai ser esse aqui Tá, galera, mano Vamos lá Que hoje, mano Vai ser 56 ovos Aqui, mano 56 negócio Mano Bagulho aqui, velho Vamos embora Ó Vamos abrir Primeiramente Aham Confia Ó Vamos lá Três aqui, mano Uh Eita, nós Que que é isso? Nem ferrando Caraca Que top Mano Que top A nova animação, velho Nova animação Que da hora Ó, vou abrir oito pra ver Vamos ver Vamos ver, vamos ver Eita, nós Que da hora Mano Meu Deus Que da hora Que da hora, velho Que da hora, mano Ó, na moral Mano, agora sim Tá mais suspense, cara Eu consigo ver Vamos abrir três Então vem aqui pra você ver Tentar ver É no shopping, normal Mano Tá, tá, tá É muito suspense É muito bom Eu consigo ver Calma, calma Eu vou Coisar de novo, ó Preparar esse, ó Vou mandar um de três, ó Vamos lá Ó Consegue ver? Aham Que da hora, velho Meu Deus Que da hora Mano Que massa Mano A animação tá bem melhor, velho Cê é louco, galera Tá, ainda tem bastante, mano Tem uns 38, eu acho Vamos lá Cara, o chat vai ficar full roxo, velho Ó, vamos lá Mais três, mais três Três e três, galera Dá mais sorte, tá ligado Vamos ver Não Velho, tem que vir, galera É sério Tem que vir, tem que vir Ô, que pet que é esse daqui, doido? É o Moai É o pet Moai, velho Tá, mais três, mais três Ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver Caraca, essa nova animação tá muito massa, velho Vamos lá Mano, imagina aparecer um hug Ia ser muito massa, velho Ia ser muito massa, mano É corte Ó, vou abrir de oito De oito agora, bora Vamos lá Não, oito da zarca Ó, oito Oito Bora Meu Deus Caraca Vou ver Moai Não Velho Não Tá, beleza, galera Ó, calma, calma, calma Tem ainda mais? Tem mais Tem muito mais, tá? Calma aí Ó, três Vai de três Porque eu acho que de três dá mais sorte Realmente, velho Vamos ver Não Vamos lá, cara Mano, vamos, galera Vamos Aí, foi Foi, foi, foi Vamos ver, vamos ver, vamos ver Da hora Isso aqui realmente foi Cara, da hora Isso aqui realmente é uma atualização muito massa, tá ligado? Que eles colocaram Bem melhor do que aquilo dali, tá ligado? E é isso, mano Vamos lá Ó, vou de oito Boa sorte Cinco segundos Então, nós Beleza Ok, ok Tá, começou Não veio Tá, vamos ver como que funciona aí o novo evento Eu já continuo, tá, galera? É... Essa parada aí É... Procure o egg escondido Três horas Tá, vamos Ô, Ricardo, vai pro Fantasy Eu vou ir pro Tech Mano, procure o egg escondido Será que ele é grande ou pequeno? Esse é o porém Cara, atrás da casa Que casa? Mano Aqui Meu Deus Não Hã? Não 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 Não, 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 não Onde é que tá? Mano Galera Acabamos de achar aí o novo ovo secreto aqui no Samurai Vamos lá Mano Velho, vamos embora Eita, nós Mano Caraca, mano Eu acabei de abrir e sumiu o ovo Eu gastei o que pra isso? Nada Não gasta nada É de graça? Mano Eu pensava que podia comprar a vontade, mano O que? O que? Cadê você? Caraca, galera Namorar pro... Eu também achei que era a vontade Caraca, que da hora, galera, mano Vamos embora, velho Cara, eu peguei uma bosta ali, velho Peguei uma merda Ai, velho Ô, namorado Beleza, vamos continuar aqui Sai também, mano, pro hippie Valeu pelo presente aí, mano Tamo junto, tá? Ó, galera Vou abrir aqui, mano Do presente diferente aqui Que no caso é do dog Beleza? Vamos lá Sei lá Aí, ó Foi Foi Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que é isso aqui? Pode botar a luck Então, clica nele, John Clica nele Que? Como assim? Coloca a luck Clica nele Vai, vai, vai Que? É, pode botar a luck Calma aí, deixa eu abrir um negócio aqui Ah Caraca, galera Mano Não é possível Calma aí, deixa eu abrir um negócio aqui Sério, será que você sacrifica? Calma aí, velho Bora, eu vou estar comprando aqui 10 susib eggs, beleza Bora, vamos embora Que vai ser totalmente épico isso aqui Vamos ver se cada um Exclusive egg tem É O seu visual diferente agora Já que agora Eu acho que não Vai ser todos aqueles de cristal mesmo Mas vamos ver, né Vamos ver Um Dois Três E Mano, dou no coração isso aqui, tá Meu Deus do céu Comprei Comprei, galera Comprei 10, beleza, mano Top demais, ó Nossa O ovo é realmente muito bonito Oi Sabe o que seria bom, dele? Se tivesse Insane Luck Insane Luck dá 25 vezes Verdade 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 E aí valeria mais a pena você abrir nesse tempo aí Não, cara Mas eu não vou esperar nem ferrando isso aí Tá, mano Vamos lá, galera Tem esse negócio só Eu vou abrir aqui, galera É... Mano, vamos lá Ó, vou abrir um Só pra testar, beleza? Ah, por enquanto Vamos lá O negócio lá Mano, tomara que venha titan Tomara que venha... Mano Vamos lá Vamos testar, cara Ó, vou abrir um, hein Vou abrir um Fica de olho aí, ó Um, dois, três e já Que da hora Mó bonito, velho Mó bonito, mano Bora, galera Mano, tem que vir Não, nem vou Cara, nem vou Tá ficando dourado Ó Caraca, que da hora Calma Mano, eu vou continuar aqui Vamos ver, vamos ver Caraca, mano Ficou muito lindo, velho Ó lá, mano Agora cada um tem seu visual, velho Que massa Simplesmente Que top, mano Vamos lá Vamos lá Não, tá da hora pra caramba Mano, essa atualização aqui, mano Veio pra, né Deixar da hora Parece um leito a x, né Você é louco, mano Posso agora? Vou soltar, vou soltar Vamos ver se... Ó, eu tô clicando aqui Soltou 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 aqui Já veio um pet merda aqui pra mim Não Não apareceu nada no chat Ó, galera, aí o novo pet Um dos... Ó, isso aqui Claro que apareceu ali, ó Knife Cat É, apareceu ali, ó Knife Cat, congrats Pra mim não apareceu, não Apareceu agora Cara, você tá bugando isso aí Beleza Ó, galera Primeiro já veio ruim Tá, ó Um, dois, três E... Já Sorte Mano, tem que vir sorte Tem que vir sorte Tem que vir sorte Bora Bora clicar Bora clicar Mano, galera É sério, mano Tem que vir, mano Tem que vir, tem que vir Ó, um Mano, vou até dar um beijo Aqui, mano Por favor Ó, vem um pet bom Vem, vai Vai Veio eu Quando eu penso que a gente clica no egg Pra dar luck Eu penso que a gente tá fazendo hora Cara, ô gordo Só parece que você pegou Com o teu sol Para de clicar Puxa, loucura Tá, mano Só louco Vou botar, vou botar Ó, um, dois, três E já Ó, vou clicar RioCard também tá clicando Ó, tu quer que duro brabo ali Para de clicar pra você ver Calma, calma Vai, vai Um, dois, três E... Para aí É, o do RioCard realmente continua ali, galera O meu também continua É isso Cara, triste Mas, ó, vamos lá Continuar Bora, 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 bora Cara, tô ocupado aqui, gente Cara, ó Ó, eu acho que o suficiente já é um É só um cliquezinho assim, mano Se der certo isso aqui, né Ó, vamos lá Um, dois, três E soltei Vai Tem certeza que isso dá sorte, dude Quantos por cento tem isso? Ah... Ó, esse ovo tá de cinquenta por cento Esse gato O pitch tá baixo Tá, ó Vou sem clicar, hein Vou sem clicar Ó, um, dois, três E já Cara, tô ocupado aqui, dude Agora parece ser besta Não falei Não, mas isso aqui também veio do outro Não, mas olha Nada a ver, nada a ver E agora tem o seu pet Galera, falta mais cinco, velho Ó, não veio nada, mano Não veio nada isso aqui Vou clicar, mano Vou clicar Bom que agora você não sabe Quanto você vai ganhar É, então Ficou bem melhor Ei Tá, que entrou, mano Ai, que entrou, mano Tá, beleza Ó, vamos abrir Caramba, tô potente aqui Ah, cara Não é possível, galera Não é possível Um, dois, três E já King cobra Tá de sacana Agora Tá Mano, vai Vai Ah Não, galera Ó, viu o shiny Que da hora Você tá com o azar? Ó, tem um, mano Vamos lá, vamos lá Vamos dar sorte aqui Bora, 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 bora Bora, bora, bora Que da hora Ih, já Mano, não veio nada Aí, foi Tá nóis Ih, tá nóis Caiu lá em cima Caiu lá em cima Morreu Ah, não, véi Mano, só veio esse bicho podre aqui, mano Ah, véi Ah, acabou, galera Não veio nada, cara Não veio nada Infelizmente, galera Galera, eu literalmente não consegui nada A atualização, ela realmente foi muito pequena Mas realmente foi muito interessante também Por causa que eles mudaram finalmente a animação dos Exclusive Eggs ou outra coisa do tipo Pra tá abrindo E vocês viram que eu realmente me diverti muito abrindo aí aqueles presentes e ovos, ok? Mano, infelizmente, galera Ó, quem aí, mano, tiver o Pogcat, mano, fala comigo, velho Que realmente eu tô bem interessado nesse Hug maravilhoso, ok? É o Hug Pogcat, tá? Não quero o pequenininho, não, beleza? Então é isso, gente, mano Muito obrigado a todo mundo aí, mano Que assistiu o vídeo até aqui Tamo junto 21 minutos de vídeo É isso, né, mano Outro filme aí Valeu, saloso E fui Tchau, tchau 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 Tchau